O que é a Fórmula de Sucesso? O movimento de translação que nós vimos traz como principal consequência a sucessão das estações do ano. É importante lembrar que esse movimento também traz consigo essa possibilidade de estabelecermos uma cronologia e essa cronologia se torna muito importante para o nosso controle de tempo, para as nossas atividades diárias e até mesmo para as relações de maneira geral, no sentido político, no sentido econômico, em âmbito internacional, inclusive. E o calendário? O calendário foi estabelecido de acordo com a duração do movimento de translação. É importante deixar aqui um toque para você acerca disso. O calendário que nós utilizamos na atualidade, o calendário ocidental, ele se baseia no calendário romano. O calendário romano, por sua vez, se baseou no calendário egípcio. O calendário egípcio, o calendário antigo, ele utilizava como referência a duração da translação, Mas, com um detalhe, a translação, ela tem uma duração de aproximadamente 365 dias e quase 6 horas, como você deve lembrar, residuais a partir desses 365 dias. Só que os egípcios arredondaram para 365 dias o seu calendário e, portanto, de certo modo, desprezavam esse resíduo horário de quase 6 horas. Os romanos, quando entraram em contato com esse conhecimento dos egípcios, fizeram o ajuste do calendário, levando em conta justamente essas horas residuais, acrescentando-as ao quarto ano em uma consecutividade. Como assim? A partir de um ano de referência, os romanos foram somando essas 6 horas, ou quase 6 horas sobrantes, por mais 3 anos em sequência. Então, somando um ano de base, um ano de referência, mais 3 anos, com sobras de aproximadamente 6 horas, nós temos aí 24 horas, o que dá aproximadamente um dia. Esse dia extra, para se fazer essa correção astronômica do calendário, como você bem sabe, ele foi acrescentado no quarto ano ao mês de menor duração, o mês de fevereiro, que passa a ter 29 dias. E o ano, nestas ocasiões, é chamado de ano, muito bem, ano bissexto. Mas por que o nome ano bissexto? Você lembra? O nome bissexto está justamente na razão como o numeral se apresenta, não é? Da forma original escrita. 366 dias. Então, esse 66, esses dois numerais 6 no final, portanto, caracterizam a bissextualidade. Sim, é simples dessa maneira. Ok? Bom, retomando, então, esse movimento da Terra, a translação e, principalmente, a diferenciação entre os equinócios e solstícios de que tratamos no nosso encontro anterior, eu gostaria de que você desse uma olhada na ilustração que vem a seguir. Observe comigo que aqui nós temos, muito semelhantemente ao que nós vimos ao final da nossa aula anterior, os momentos denominados solstícios e equinócios. Como você aprendeu, o solstício, ele significa uma desigualdade no aporte de radiação solar recebido entre os dois hemisférios da Terra, entre o norte e o sul, estando um dos mesmos mais iluminado, sendo que o solstício que ocorre aí no dia 21 ou 22 de dezembro, você observa aqui comigo, não é? O solstício do dia 21 ou 22 de dezembro é o solstício em que o sol se encontra na vertical da latitude de 23 graus e meio sul, o que dá aí uma incidência solar direta ou perpendicular ao trópico de Capricórnio. E marca aí o início da estação mais quente para o hemisfério sul, o verão. Isso significa também o início da estação mais fria para o hemisfério norte, o inverno. Na sequência, nós temos um equinócio, não é? O equinócio do mês de março, aí do dia 21 ou 22, onde o sol está na vertical no Equador, o que determina, portanto, uma quantidade de insolação entre os hemisférios norte e sul equivalente. E aí, dias e noites têm, inclusive, a mesma duração no início de cada equinócio. No dia 21 ou 22 de junho, sol na vertical na latitude de 23 graus e meio norte. Verão no hemisfério norte é iniciado nesta data e o inverno no hemisfério sul. No hemisfério norte, dias mais longos que as noites. No hemisfério sul, noites mais longas que o dia. Não esquecer do fenômeno do sol da meia-noite no hemisfério norte. E isto também acontece no hemisfério sul, lá no solstício do mês de dezembro. Aqui no equinócio do 22 ou 23 de setembro, nós temos, mais uma vez, o sol na vertical na linha do Equador. O que vai marcar, mais uma vez, um período em que os dois hemisférios estão iluminados de forma igual, de forma equivalente. E aí, neste outro quadro, você observa agora as datas de 21 de dezembro, 21 de março, 21 de junho e 23 de setembro. Na realidade, são datas aproximadas, considerando algumas pequenas variações astronômicas. Além disso, a correção feita de acordo com os anos bissextos. E aí, a sequência que firma, que tira toda e qualquer dúvida em relação à sequência das estações do ano. Algumas pessoas, naturalmente, têm um pouco de dificuldade de estabelecer essa relação entre datas e estações. Principalmente aquelas que vivem em regiões do planeta, como próximo à linha do Equador, entre os tropos, portanto, onde essas estações não são bem definidas, não são bem marcadas. E aí, nós temos, portanto, a sequência das mesmas. Então, repare, a partir do dia 21 de dezembro, nós temos o hemisfério norte vivenciando o inverno, como está indicado aqui, e o hemisfério sul vivenciando o verão, por aproximadamente três meses, que é o período de duração de cada estação. Já em 21 de março, ou a partir de 21 de março, com o equinócio, nós temos o hemisfério norte vivenciando sua primavera e o hemisfério sul vivenciando o outono. Dia 21 de junho, início do verão para o norte e inverno para o sul. E 23 de dezembro, finalmente, o início do outono para o hemisfério norte e da primavera para o hemisfério sul. Portanto, a sequência dessas estações do ano é importante que se conheça, até mesmo para se entender, porque alguns fenômenos naturais, algumas questões relacionadas também, por exemplo, ao comércio internacional, aos transportes, como a questão do tráfego aéreo, tráfego marítimo internacional, acontecem seguindo, seguindo por determinados padrões, por determinados parâmetros, principalmente no sentido climático. A questão da precipitação, por exemplo, a neve, períodos em que há incidência maior de chuva, de granizo, períodos em que há maior incidência dos ventos, isso tudo precisa ser considerado na hora em que se pensa a questão dos deslocamentos sobre esse planeta. E também, considerando que nós temos aí um meio tão caótico que é o meio atmosférico, que é o meio onde o clima do planeta se faz. Uma outra questão também importante de abordar com você em relação à translação, retomando, inclusive, um ponto em que eu comentei na aula anterior, a órbita da Terra em torno do Sol, ela não é exatamente circular, ela é um pouco tendente à elíptica, e o Sol não está exatamente no centro da mesma, o que faz com que, ao longo da translação, haja um determinado momento em que a Terra se aproxima um pouco mais do Sol. No outro determinado momento, a Terra se afasta mais um pouco do Sol. Você lembra que momentos são esses? Então acompanhe comigo aí a próxima ilustração. Observe agora neste quadro que nós temos aí, portanto, a indicação de dois períodos, com o exagero de representação na realidade, o que ajuda até você a fixar na mente. O periélio e o afélio são, portanto, esses dois momentos extremos, assim podemos dizer, em que a Terra se aproxima ou se afasta um pouco mais do Sol. Periélio, portanto, significa que a Terra está mais perto ou mais próxima. O afélio, o momento em que a Terra está um pouco mais afastada do Sol, um pouco mais distante. Repetindo, a figura aqui, ela está trazendo um exagero de representação. Na escala real, não teríamos essa diferença toda entre o periélio e o afélio. É muito comum as pessoas confundirem, quando estudam esse tema, periélio e afélio, com fatores determinantes das estações do ano. Por exemplo, tem gente que quer fazer uma relação direta entre periélio, período de maior proximidade, com o verão. Terra mais próxima do Sol, mais quente. Mas lembre-se, quando é uma estação em um dos hemisférios, é a estação aposta no outro. Ou seja, se é verão no hemisfério norte, é inverno no hemisfério sul. E vice-versa. E por isso mesmo, nem o periélio, nem o afélio, determinam estações do ano. Muita calma. É importante que se diga isso. A diferença não é tão substancial entre periélio e afélio, como eu havia dito, e, portanto, isso não determina as estações. Volte ao quadro comigo, para a gente entender mais algumas coisas. O periélio acontece aproximadamente uns 15 dias após o início, 14, 15 dias após o início do solstício do mês de dezembro. O que vai nos dar o dia 4 ou 5 do mês de dezembro? É quando a Terra está mais próxima do Sol. É quando nós temos este periélio. Bom, já o afélio, ele ocorre mais ou menos 15 dias, 14, 15 dias, após o início do solstício do mês de junho. Portanto, lá por volta do dia 4 de julho. De repente, você até poderia pensar, ora, se temos o periélio da Terra no solstício, aproximadamente no solstício do mês de dezembro, e o afélio no solstício do mês de junho, significa, então, necessariamente que o verão do hemisfério sul, que começa no mês de dezembro, é mais quente, porque a Terra está mais próxima ao sol. E que o verão do hemisfério norte é menos quente, porque a Terra está mais distante. Aí eu faço novamente uma correção. Não é bem assim. Essa diferença de proximidade em relação ao sol não determina as estações do ano e não determina também que determinado verão ou determinado inverno seja mais quente. Não. Ainda não. O que é que acontece aí, na realidade, é que nós teremos uma diferença de temperatura entre os dois hemisférios muito mais determinada pelas características da superfície e não pela distância Terra-Sol. Como assim? Pense um pouquinho. Quais dos hemisférios ou qual dos dois hemisférios, o norte ou o sul, tem uma quantidade maior de terras emessas? Você deve estar lembrando. O hemisfério norte. Tanto é que você aprendeu ainda lá no seu ensino fundamental que o hemisfério norte, por essa característica, pode ser chamado também de hemisfério das terras. Assim como o hemisfério sul, o hemisfério das águas. Já que a massa oceânica neste último predomina. Assim sendo, vamos lembrar de uma coisinha que vocês estudaram lá em ciências. Em física, mais precisamente. A água funciona como um regulador térmico. E isto faz diferença. No hemisfério sul, onde a massa oceânica predomina, nós temos uma quantidade de vapor d'água substancialmente maior na atmosfera que no hemisfério norte. Isso determina, portanto, no hemisfério sul, uma regulação térmica maior do que a do hemisfério norte. Portanto, o hemisfério norte vai tender a amplitudes térmicas sazonais maiores, isto é, verões mais quentes e invernos mais frios em comparação com o hemisfério sul. Ok? Vamos voltar ao quadro comigo. Uma outra questão importante diz respeito à velocidade da translação. Ora, se nós temos a Terra ocupando pontos diferentes na eclíptica e em dois momentos ela está um mais próxima e outro mais afastada do Sol, significa que a velocidade da translação não é constante. Assim como você aprendeu em física. E aí, certamente, você já deve estar lembrando daquela aula de física do professor César Staudinger, não é? nós temos uma velocidade maior da Terra em relação ao Sol em qual dos dois momentos? No periélio ou no afélio? Correto, fera. Certamente, você deduziu periélio, já que aí nós temos um raio menor, não é isso? E uma influência maior do campo gravitacional do Sol em relação à Terra, que, portanto, tem uma passagem um pouco mais rápida. Já durante o afélio, com a influência um pouco menor da gravidade solar em um raio maior, embora não com essa diferença toda do quadro aqui, da ilustração, como já foi explicado, então, neste momento afélio, a Terra vai ter uma velocidade um pouco menor. Bom, e que diferença isso vai fazer? A diferença é que nós vamos ter durante o periélio, com a Terra um pouquinho mais veloz, as estações do ano um pouco mais curtas. Já no afélio, com a Terra um pouco mais lenta, as estações um pouco mais longas. Não é uma diferença tão grande, não, na realidade, tá? Mas, por exemplo, nós podemos, sim, dizer que o verão do hemisfério norte, que acontece ali, mais ou menos, no afélio, ele é um pouco mais duradouro do que o verão do hemisfério sul. Ao passo que o inverno do hemisfério sul, no afélio, acontece, dura mais um pouco, do que o inverno do hemisfério norte, que acontece no periélio. Ok, fera? Espero que você tenha entendido bem o nosso recado deste encontro e eu aguardo você no próximo. Até lá. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti